O Real Madrid aí, tocou o Benzema, 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 olha a tripleta, tripleta, tripleta pra ele, goooooooool! Karim, Benzema, do Benzemito, do Benzegol, três gols dentro do Camp Nou, 4 a 0 para o Real Madrid. O Real Madrid humilha o Barça, assistência e o contra-ataque eram 3 contra 2, Vinícius Júnior é quem puxa, a dupla Benzegol entrando em ação mais uma vez, olha aí, o toque. E ele foi muito inteligente, o Vinícius, porque se ele toca no Asensio, o Asensio tava impedido.